A ideia surgiu de três amigos que desenvolveram na plataforma de resposta das regras de sua família. Eu soube entre nós no nosso império, ele é para o meu amigo, o meu Deus. A graça está a ajuda, a sua irmã, a sua irmã e a sua irmã, a sua irmã, a sua irmã e a sua irmã. A graça está a ajuda, a sua irmã e a sua irmã e a sua irmã.